Você sabia que mais de 50 mil pessoas aqui no Rio Grande do Sul estão viciadas em crack? E que daqui a 3 anos esse número pode aumentar para mais de 300 mil dependentes da droga? A pasta de cocaína misturada com o bicarbonato de sódio forma uma pedra chamada crack. O nome surgiu por causa do som que é produzido quando esta pedra é queimada. Quando a pessoa fuma o crack, a substância é rapidamente absorvida nos pulmões e enviada para o coração através do sistema circulatório. Do coração segue para o cérebro. Tudo isso leva menos de 10 segundos, atinge muito rápido o sistema nervoso central. Isso aumenta a concentração de dopamina, neurotransmissor que dá ao corpo a sensação de prazer, ativando o sistema de recompensa cerebral. Essa grande quantidade de dopamina se concentra numa parte do cérebro responsável pelo prazer e pela busca de mais drogas para repetir a sensação de euforia e autoconfiança. O efeito da droga dura cerca de 5 minutos e isso faz a pessoa voltar a fumar várias vezes para ter mais alguns minutos de intenso prazer. O crack causa paranoia, dor no peito, convulsões, lesões no cérebro, insuficiência renal, infarto e até a morte súbita. Por causa disso, a SBS entrou numa campanha contra o crack. Ninguém está livre dessa história porque a droga atinge todo mundo, gente de todas as idades e classes sociais. Converse com seus filhos, amigos, não deixe ninguém entrar nessa. Por isso a gente veste essa camiseta e faz um alerta. Crack, nem pensar.